Já conhecia de ouvir falar a Madonna, nunca tinha parado pra ver nenhum show Graças a Deus por isso, felizmente eu tive o desgosto de ver algumas partes desse último E eu fiquei assustado, cara, com o que vi Eu não imaginava que era algo tão horroroso, tão explícito da forma que foi E quando iniciou, eu lembro que eu falei exatamente assim Eu falei, ó, isso aí é um culto ao diabo, tá claro Isso aí é um culto ao diabo, essa trilha sonora E eu nem tô firme, buscando a Deus como deveria Mas pelo pouco que eu vivi, eu sei Pra você, ô Anábia, eu sei que Deus é amor, Deus perdoa e tudo mais Mas Deus também, né, como você disse Não tem como ele também ver algo assim e ignorar Deus é justiça também Nós podemos esperar alguma consequência depois dessa zombaria que foi feita pela Madonna? Ah, pode sim, porque Deus já avisou, né? Você vê, eu acredito muito no aviso de Deus Eu acredito Teve aviso pra onde? Pro Rio de Janeiro Mas o aviso veio antes desse show acontecer O aviso veio em março É porque eu vi aí pessoas profetizadas E aí, quando veio o show da Madonna Eu pude entender que o aviso, porque Deus já sabia o que ia acontecer Eu nunca vi esse show dessa mulher, nem pretendo nunca ver Mas a gente que usa as redes sociais De vez em quando a gente tá passando ali, passa, né? E aí eu vi aquela indecência da nojo Eu não paro pra ver, eu não aguento ver Se a gente quer ser humano, não aguenta A gente reprova, a gente vomita Agora imagina Deus Forma de Deus desprezar isso aí Forma que Deus pode mostrar o desprezo dele por essas coisas É ele fazendo exatamente o que ele fez agora Ele tem todo o controle de tudo De permitir e de deixar passar De deixar perdoar O amor dele, claro que o amor dele É o motivo ainda que nós não estamos sendo consumidos pela ira dele Porque a vontade de Deus mesmo Pra destruir o mundo Fez como Sodoma e Gomorra Qual foi o motivo de Deus destruir Sodoma e Gomorra? Esse mesmo pecado que a gente vê hoje Escapou nem sequer as crianças Mas as crianças pagaram pelos pecados dos pais E os animais também não escaparam A cidade foi destruída como um sinal Pra essa geração Que Deus, ele sim perdoa Porque Deus mandou tirar de dentro de Sodoma quem? Soló Os anjos foram lá atrás e vão tirar E ainda diz pra mulher, não olha pra trás A mulher ainda perdeu a salvação ali Ainda olhou pra trás Então tem gente que pensa Não, mas que Deus é esse? Esse Deus é muito mau Se Deus fosse mau, a gente não estava nem aqui Porque nós somos pecador Mas nós temos quem hoje? Jesus Jesus ainda intercede por nós O amor de Deus ao mundo é revelado através de quem? Da pessoa de Jesus Como ele é o nosso intercessor Ele ainda clama a Deus por misericórdia E Deus ainda poupa o mundo Por conta que o sangue de Cristo foi derramado Então se Deus viesse destruir o mundo todo agora Seria em vão o sacrifício de Jesus Mas eu sei que as pessoas dizem assim Coitada das criancinhas Coitada, realmente Mas as criancinhas morrem São seus Agora os adultos que Pecaram, blasfemaram E morreram no seu pecado Não são Então as criancinhas Mesmo que tenham passado por esse sofrimento Que nós todos passaremos Estão com Deus guardados Estão melhor que nós Mas os adultos estão aí Muitos não querem se arrepender E vão continuar atraindo desgraça E o Brasil está sobre essa desgraça aí, né?